O movimento todo que estou conduzindo nesse momento é no sentido de mover a humanidade, dar religião para a responsabilidade. Se algo está indo bem, sou eu. Algo está indo mal. Nós temos vivido assim por muito tempo, é hora de mudar isso. Nós precisamos entender que a origem de todos os nossos problemas está dentro de nós, e se quisermos soluções, elas estão dentro de nós, em nenhum outro lugar. Portanto, mover o mundo da religião para a responsabilidade, só então o potencial humano será totalmente explorado? Caso contrário, todos têm uma desculpa para todas as bobagens que fazem, e geralmente eles têm sanção divina para cada coisa estúpida que fazem. Veja, essa é a natureza da inteligência humana. Se você fizer algo estúpido hoje, nessa noite a sua inteligência o incomodará. Por que eu fiz isso? Mas, se for endossado por Deus ou pelas Escrituras, você pode fazer coisas idiotas com grande confiança. Você não precisa voltar atrás e olhar. Isso precisa desaparecer. Precisamos mover a humanidade para uma função mais responsável. Se isso não acontecer, vamos continuar olhando para cima e fazendo todo tipo de coisas terríveis para os outros e para nós mesmos? Isso está acontecendo o tempo todo. Chegou um momento em que o intelecto humano está aceso como nunca esteve antes. Mais seres humanos no planeta podem pensar por si mesmos como nunca na história da humanidade. Esse é o tempo em que os céus estão desmoronando na mente das pessoas. Quantos de vocês pensam que irão para o céu? Depois que seu tempo acabar, é claro. Você irá para o céu? Muito bem, todos aqueles que fizeram o inferno de si mesmos querem ir para o céu. Isso aconteceu. Isso aconteceu no Alabama. Um professor da escola dominical estava a todo vapor. Mas, infelizmente, o público não era como vocês. Eles eram pequeninos. A estratégia de pegar eles enquanto são novos. Ele estava a todo vapor em sua retórica e ele parou e perguntou, O que você tem que fazer para ir para o céu? Então, a pequena Mary se levantou e disse, Se eu esfregar o chão da igreja todos os domingos de manhã, eu irei para o céu. Absolutamente. Outra garotinha se levantou e disse, Se eu dividir 50% da minha mesada com o meu amigo menos privilegiado, eu irei para o céu. Correto. Outro menino se levantou e disse, Se eu ajudar as pessoas necessitadas, eu irei para o céu. Correto. O pequeno Tommy, sentado nos fundos, se levantou e disse, Você tem que morrer primeiro. Você precisa morrer primeiro. Isso é uma qualificação. E quando você morrer, se você não tiver feito nada ecologicamente correto, uma coisa boa você irá fazer. Nós iremos enterrar seu corpo ou queimar seu corpo ou cortar e oferecer aos pássaros, dependendo de qual cultura você vem. Alguma coisa vai ser feita. Uma coisa é que vamos colocar terra de volta à terra. É uma coisa boa que todos vão fazer no final. Ninguém vai com o corpo. Então, você deixou o seu corpo aqui e foi para o céu. O que existe no céu, você deve saber. Você sabe o que existe no céu? Você tem que saber, você está indo. No céu hindu, a comida é boa. Se você gosta de comida, é para lá que você vai. Em outro lugar, existem damas vestidas de branco flutuando nas nuvens. Se você gosta desse tipo de ambiente, vá para lá. Em outro lugar, você encontrará problemas com virgens. Se é isso que você está procurando, é para onde você deve ir. Mas uma coisa é que você deixou seu corpo aqui e foi para o céu. Você não tem corpo. O que você fará com boa comida e virgens? É hora de movermos essa humanidade da religião para a responsabilidade. Eu quero todos vocês envolvidos nisso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.